Bom dia a todas e a todos, é um prazer muito grande estar com esse evento, sobretudo para apresentar dois amigos, mas o Augustinho também é uma figura extraordinária, como diz uma amiga, ele é um construtor com as revistas, com esse debate aqui, com a OCA, que a cada ano está montando o desenvolvimento, levantando os empresários, por isso o ano coloca a gente, o Brasil para ser investido, para ser conhecido ainda mais. Milton, eu chamo ele de bandeirantes, do século XXI, ele sai da zona de conforto e vai para uma empreitada, e se eu fosse uma conversa inicial, você é um maluco, e ele foi uma das empresas mais exitosas, mais vitoriosas, gerando milhares de empresas, levando renta ao norte do país. É uma figura fantástica, Lutão, amigo de longa data, de grupo, de charuco, de parcerias, outras, então é um prazer imenso estar aqui apresentando. O Arnaldo, a gente se conhece há pouco tempo, desde 1983, no começo do governo Santo Conturo, eu fui lá falar com o secretário do interior da Chopin, e curiosamente, hoje eu sou um dos dirigentes da fundação para o remédio popular, chamado Chopin Tavares Milano, e nessa ocasião, o Chopin chama o jovem chefe de gabinete, e aparece o Arnaldo, que é estabelecer uma amizade que dura até hoje e vai durar até o fim dos dias, na época ainda eu, com os cabelos presos, o Arnaldo ainda, comos, mas foi fantástico. E o Agostinho me pede para falar um pouco do currículo do Arnaldo, então nós tentamos ser o mais resumido possível para a interpação aí inteira. O Arnaldo, ele é engenheiro civil pela Escola Politécnica, na Universidade de São Paulo, e fez quatro mandatos para o deputado Ferdinand Estadual. Ele implantou alguns programas, o contrato do agricultor, o Andrani, o melhor caminho para a recuperação dos estados policiais, a micro-vaciatores ao projeto de desenvolvimento rural sustentável, autor de política estadual de resíduos sólidos, autor da lei de sentido, ao cooperativismo dos Estados Unidos, que tem quatro deputados, quatro mandatos de deputado federal consecutivos, e vamos, obviamente, mandá-lo para mais um, seguramente. E como deputado federal, nesses quatro mandatos, se ele foi membro, nós vamos esquecer o óculos. Então, ele foi membro da comissão de milhas energias até dos deputados, foi diretor de infraestrutura da Frente Parlamentar na Água do Pessoal, foi coordenador do grupo técnico, foi responsável por responsabilidade ambiental e instrumentos e governos da Frente Parlamentar no dia da lista, foi presidente da Frente Parlamentar no dia inteiro, foi presidente da Frente Parlamentar para a Valorização do Setor Sub-Energético, relator de Política Nacional de Resíduos Sólidos, relator de Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, relator do projeto de debêndios de infraestrutura, relator do projeto Transparência na Composição dos Preços Pons Vidas, autor da lei FIACROS, autor da nova lei do cooperativismo, autor do projeto de lei que incentiva o biogás e o biometrano, autor do projeto de lei que inclui representantes da composição do Conselho Nacional de Trânsito, autor da PM, do projeto de lei do Piso Salarial dos Biométricos, e aqui vale uma pequena ressalva, eu sou, eu mesmo, sou conselheiro dos conselhos regional e federal, e eu quero dizer que os conselhos não fazem essa interrupção com a atenção do trabalhista, nem com a atenção do Piso Salarial, porque quem faz isso é um sindicato, e aqui eu quero fazer a presença do presidente, com os sindicatos do Estado de São Paulo e da Federação, doutor Luiz Guedes, que também tem parte da composição da diretoria. Obrigado pela presença. Autor do projeto que estimula a incorporação dos princípios da ESG pelas administrações públicas e privadas. Autor da criação do Cargo Tax, que é a taxação do Cargo. Autor da lei complementar que assegura tratamento tributário influenciado para produtores e serviços de menor impacto ambiental. Votou a favor das leis das ferrofias, do novo marco legal do saneamento básico, entre inúmeras outras, como a lei da BR do mar e a lei do gás. Apoiou a pregação do CBIUS, crédito de descarbonização, moeda verde, do renovativo. Ele também é incluído na igreja parlamentar de 2022, pela árvore as mais incluído entre os sucessivos anos, os melhores parlamentares do Congresso Nacional, pela TIAF, Departamento Interstitucional de Sistema de Parlamentar. Bom, se tem muito mais, obviamente, quem vai falar sobre eles. Então, o público dele é contentoso, ele é um parlamentar que não parou de produzir efeitos. Tudo que ele fez, ele reflexo em políticas públicas, portanto, Arnaldo Jair é o nosso candidato, é o nosso deputado, lá em Brasil. Então, boa noite. Ainda, O senhor é o único remédio, o senhor é o direito executivo da FURP, Fábrica de Remédios Popul microsdurais do Estado, grande paulista. Bom, só para fazer, então, uma indicação, nesse evento, normalmente, a gente faria câmera em dois para a internet. Antes da pandemia a gente fazia diferente, mas a gente decidiu manter no plano de projeto nosso e ter os amigos presentes. Isso me dá um favor, senhora que perde o contato. Então, ao invés de fazer uma sala fechada, isso que hoje a gente está com dois amigos e colocar na nossa rede, nós vamos dar continuidade ao que tínhamos feito anteriormente. O primeiro programa foi com o André Matarazzo. Esse aqui é o número 128. O primeiro foi com o André Matarazzo e o Miguel de Nath. Nós fizemos um livro colombo, mas é um programa com o André Matarazzo. 128 programas atrás. Então, esse é um programa que teve essa resiliência e está nas redes sociais. Então, qual é o mais fácil? Vamos olhar para os estudos extraordinários. O Miguel de Nath. Ele é CEO da Brasil Biofruma. Foi fundado em 2008. E ele, quando fundou essa organização, tinha um propósito. Ele tem esse propósito até hoje, que é descarbonizar e criar energia limpa no norte do estado, na Amazônia. E com alguns projetos da Olive Power para biocombustíveis, combustível limpo e muitas outras coisas que nós vamos conversar aqui. Então, obrigado, Milton, por estar aqui conosco. E agradeço a todos que estão presentes. Bom, uma pergunta para os dois. Eu vou dirigir a primeira pergunta, então, ao Milton. E o Arnaldo tem a sequência mais comentada sobre a pergunta. Olha, a gente vai responder assim o mais confortável possível para que a gente possa saber mais perguntas. Milton, a primeira pergunta que eu faço. Qual é a relevância do agronegócio na transição energética do Brasil? Primeiramente, bom dia a todos. Cumprimentando aqui todos os amigos. A pessoa do nosso grupo, a pessoa do nosso grupo, a pessoa do nosso grupo, a pessoa do nosso grupo. A pessoa do nosso grupo, a pessoa do nosso grupo, a pessoa do nosso grupo, a pessoa do nosso grupo. E todos os nossos amigos aqui presentes. Agostinho, cumprimentando também com o meu querido Betão. Arnaldo e você, Agostinho. A transição energética é aquilo que hoje preocupa o mundo. Houve quem apostasse que o combustível dessa transição energética seria o gás. E vem a guerra da Ucrânia fazer com que, pela primeira vez, o preço do gás descolasse do preço do território. Então, hoje nós temos realmente uma situação crítica e o mundo foi tempo de surpresa. Então, quando elegeram, principalmente a Europa, quando elegeram o gás, o combustível para a transição energética, ela fez vislumbrando o período necessário para implementação das energias renováveis e utilizando o gás, que emite muito menos do que, por exemplo, o cartão ou o próprio o diesel. O que acontece é que o gás tem dificuldades logísticas gigantescas. Não é enquanto você pode encher um navio de cartão ou você pode encher um navio de petróleo para você encher um navio de gás. Você tem que ter investimento muito alto, muito grande, para ali que fazer esse gás com embarcações extremamente caras. E depois, quando você alcança um e outro, você tem que, de novo, gasificar esse gás, a operação ASEC, você pode pedir de 5 a 10% por volume de transportar. E o mundo aprendeu de uma forma muito dolorosa que o gás no meu caminho. Então, essa sua pergunta é a grande pergunta do momento, porque todos nós hoje estamos querendo saber qual é o combustível ideal para a transição energética. O que o Brasil tem a ensinar para o mundo, e eu quero falar isso mais para frente, é das nossas imensas possibilidades. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que, do início, a gente já consegue colocar o dedo na filha. O que o Brasil tem a ensinar para o Brasil? Bem, me permita também, meu querido Agostinho, primeiro, parabenizar. Você é uma pessoa extraordinária, Agostinho. Você é uma agregadora. Eu digo sempre que nós estamos vivendo períodos tão duros, cheios de gladiadores. E você é um construtor. É uma pessoa que é contínuo. E o Nathos, que é particular do livro, sempre comenta isso. Eu reitero que é a sua disposição. Agradecer pela qualidade das pessoas que aqui estão, pela qualidade dos que estão nos assistindo. Vamos assistir. Mais adiante, você tem esse dom aí, que realmente para nós é um privilégio. Não é, meu? É um privilégio para mim estar ao seu lado, viu? Eu sou uma pessoa empreendedora, uma pessoa absolutamente diferenciada. E há mil visões. Quem é a Somosatia? Então, eu estou muito feliz por estar aqui. E permito-me estender mais dois minutos aqui. Além de tantas pessoas importantes, relevantes, citadas aqui. Saudar a nossa secretária de Justiça, que é aqui que está. Muito obrigado. Reiterar a saudação ao Berna Scone, que é um líder desse setor de infraestrutura. Diretor, presidente do Instituto de Engenharia que foi há tanto tempo aqui em São Paulo. Uma referência para nós. Me permito destacar mais uma vez. O Victor já fez isso. O Eberson Capaz. O Eberson é inspirador. É um grande amigo. Eu vou me entregar muito. 41 dias para estar lá no Congresso Nacional. Mas eu quero muito que o Eberson e nós possamos chegar juntos lá. O Eberson também é fraternidade. Então, para trabalharmos juntos, se Deus quiser. E trabalharmos juntos, como já trabalhamos. Duas menções aqui. Primeiro, nós temos uma grande cientista, estudiosa da questão ambiental, que é a Lei de Virgínia, da CPM. Muito obrigado, Neide, por sua presença. E destacar, porque compõe bem esse quadro, está aqui a Cássia. Fica de pé aí, Cássia. A Cássia é uma grande líder comunitária da Zona Norte, aqui de São Paulo. E busca fazer um trabalho muito relevante. E assim, a Cássia é a Cássia. E 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 a Cássia é a Cássia. Então, nós temos aqui uma multiplicidade muito bacana. Uma diversidade de muita qualidade. Então, passo finalmente a resposta. Desculpe ter feito esse momento mais pessoal até aqui. uma instalação entre esses pessoas. Você usou uma expressão, transição energética. E o Milton, especialista em guerra, já por ela navegou. Mas eu, como nós temos pessoas que não são tão especialistas, me pergunto fazer uma rápida comentária. O que é transição energética? É uma coisa que hoje está sendo vivida pelo mundo. E basicamente, vou resumir uma frase. O Milton depois complementa com qualidade certamente. Dizia o seguinte. O mundo não pode mais ter no fóssil a sua base fundamental da forma de produzir e da forma de consumir. Está certo? O mundo hoje exige isso por conta das convenções internacionais. A questão do combate às mudanças climáticas é uma exigência. Hoje, mais do que uma exigência de consciência, é uma determinação de relações. E o mundo começa a estabelecer relações comerciais. Começa a estabelecer relações de negociação e que se exigem esse compromisso. Então, nós estamos mudando. Em que direção? Nas renováveis. Nas renováveis, o Milton é campeão e certamente vai discorrer sobre isso. Daquilo que é as renováveis que contagiam a forma de transportes. A forma de estabelecer as relações, devido mais uma vez, de produção. E das renováveis que mudam, basicamente, o setor de combustíveis, especificamente. Para você conseguir deter a emissão de gases de efeito estrufa, tem que mudar o jeito de se mexer no mundo. E o jeito de se mover para a produção também. Isso significa que os biocombustíveis vieram para ficar. Não só uma novidade. O etanol existe há mais de 100 anos. Está certo? O biodiesel também. Mas, agora, eles exigem a necessidade de que eles tenham a produção relevante nas matrizes de combustível e na matriz emergente. Então, a novidade é que a energia vem do macro. A energia é produzida a partir da agricultura. Nós estamos falando do etanol, que é da cana e do milho. O Brasil teve um protagonismo extraordinário do etanol no seu ressurgimento. Aqui, quando nós adotamos a metodologia de motor flex, que pode conviver com as ruas de forma fungiva, nós superamos aquele dilema originário, que era quando só tinha um carro a álcool. E chegou a ser 95% menos dentro do Brasil. E, de um dia para dois, faltou o produto. Caiu a 5%. Você não pode ter nenhum planejamento industrial, nenhum planejamento de funcionamento que contemple isso. Então, nós temos o nosso etanol. Se produz a partir da cana e se produz a partir do milho. Há 16 anos atrás, o Brasil produzia 28 bilhões de litros de etanol. Aproximadamente. Está certo? Hoje, 16 anos depois, o Brasil aumentou. Está certo? O Brasil foi para 33 bilhões de litros. Cresceu. Mas cresceu um pouco. Nos Estados Unidos, há 16 anos, eram como nós. Produziam 28 bilhões de litros. Nós estávamos empatados. Hoje, os Estados Unidos produzem 52 bilhões de litros de etanol. Está certo? É disparado com a obra do tronozinho. O Brasil inova. Por quê? Embora a cana seja melhor. Agora, porque fecha o ciclo, particularmente da zona de fronteira, a produção do etanol a partir do milho. Então, daquilo que nós estamos produzindo agora, 36 bilhões de litros de etanol, 35 para 36 bilhões, 3 bilhões já são do milho. É fantástico, porque você tira o etanol do milho e sobra o que? O farelo. Onde você faz o que? Confinamento. Está certo? E o Brasil consolida-se com essa questão. Então, eu já estou falando demais, vou parar um pouquinho para dar fluidez aqui. Mas, na sequência, nós podemos conversar um pouco mais sobre o biotismo, sobre o bioterosênio e sobre o biogás e o biometano. Novas fronteiras nessa pergunta que você fez sobre o agro versus energia para o lado da transição energética. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Milton. Nós vamos passar agora, como eu estava dizendo, o presidente Temer estaria aqui, mas, pelo momento político que o país passa, a comunicação que ele teve recebido, ele mandou uma mensagem para nós. Vamos assistir a mensagem do presidente Temer. Fui convidado a participar desse evento promovido pelos meus queridos amigos Mário Garneiro e Agostinho Turbihan, que são entusiastas dos melhores caminhos para o Brasil. Eu quero abraçar o nosso caríssimo Arnaldo Jardim, que se destaca pela defesa do agronegócio, assim como o Almilton Estigal. Não podendo estar presente nesta breve fala, eu desejo a todos um excelente evento. Tenho absoluta convicção de que, em face da qualidade dos debatedores, será um grande aprendizado a todos. Forte abraço. Obrigado, Marcelo. Aplausos. 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 O que uma consideração que eu tenho ouvido e a sociedade me pede e faça a pergunta a você, nas considerações agora do Milton, é a questão do quanto o nosso agro é um Uber, considerado que ele produz para um bilhão e quatrocentos milhões de pessoas, hoje, são 240 milhões do Brasil, tem safra, exclima, essa coisa toda, mas o fertilizante é importado, o agro é importado, o combustível impacta diretamente a questão. Então, qual é a diferença econômica e social que a gente pode atribuir para a indústria do agro e o agronegócio, separando um do outro, aquele que enlata o tomate, o suco concentrado que vai para o exterior e o tomate que poderia ser produzido aqui e vendido mais barato? Essa é a questão que a sociedade pergunta a você, Arnaldo, qual a diferença que há entre a indústria, o agro e o agronegócio? Muito obrigado, Milton. Interessante essa pergunta. Segundo o IBGE, o agro responde por 9% do PIB brasileiro. O setor contesta muito esse número. Você deu um exemplo que já se gera. Toda produção de empalagem muito vinculada não se caracteriza como uma produção do agro. Ela é catalogada como uma produção industrial, mas ela não existiria sem o agro. Toda produção, hoje nós vivemos no Brasil uma coisa extraordinária. Nós temos uma... Hoje, se você quiser comprar um trator ou uma colheitadeira, o tempo de espera, você encomenda, paga à vista e você tem que esperar de 4 a 6 meses para receber o seu equipamento. Todo o setor da indústria de equipamentos vinculados ao agro não está computado como algo vinculado ao agro. A própria questão das usinas, a grande economia de São Paulo, do agro, é o setor da cana. Está certo? Sozinho o setor da cana responde por 37% do PIB agrícola do estado de São Paulo. Embora o estado de São Paulo seja um estado de pequenas dimensões, comparado com outros estados, ele é o segundo PIB agrícola do país, o Mato Grosso do Sul, onde o valor da produção, é maior, porque São Paulo tem mais produção agregada, tem mais produtividade. Também, as usinas estão catalogadas na categoria de indústria. Então, o setor, que é lógico, quer saber da sua relevância ou quer se destacar, que, na realidade, não são que o agro corresponderia a cerca de 26% daquilo que é a produção nacional. O cargo no Brasil tem uma cadeia longa, portanto, ele move as cidades do interior, ele move aquilo que são todas as cadeias de fornecimento. Eu falei do OV, que é do equipamento da plantinha e colheita, mas é lógico que isso impacta em toda uma questão de logística, toda uma questão de deslocamento. O agro é afora do minério de ferro. Todos os outros pontos de destaque da exportação, pauta de exportação do Brasil no exterior, são de origem agro. Recentemente, o Ministério da Agricultura, recentemente da Infraestrutura, recentemente não, há dois anos e meio atrás, lançou o Plano Nacional de Logística. Uma questão fundamental, estratégica. Garantiu um espanhamento. E é incrível, porque já se deu o passo, eu acabei tendo a responsabilidade, eu integro a FPA, de dialogar entre a FPA e o Ministério da Infraestrutura. Nós fizemos alguns encontros para discutir. Por quê? Porque a grande novidade de logística estratégica de espanhamento do Brasil, o que que é? É a saída da produção do Centro-Oeste, o que a gente sabe bem disso, pelo Norte, pelo Arco Norte. Porto de Itaqui, Porto de Onde, do Pará, tá certo? Você tirando a produção do próprio Mato Grosso do Sul, mas particularmente do Mato Grosso do Tancantins, ou da região, que é a região hoje mais vibrante que temos, no Arco, que é Mato Viva, que é Baleão, tá certo? É... Tocantins, Baleia e Piauí, tá certo? Que pega ali uma congregação. O crescimento de produtividade, a gente sabe, vai dar detalhes certamente mais precisos do que alguém, é uma coisa extraordinária. Então, nós fazemos ali o deslogamento pelo Norte. Um, agro implica em logística, espanhamento, dinâmica de portos, por isso que até o Gerola fez aquela menção sobre PR, do mar, autorizações ferroviárias, e foram assuntos aos quais nós nos dedicamos. Então, o agro produtivo da porteira pra dentro, tem agora o desafio de ganhar produtividade, como se diz, da porteira pra fora. Aí entra essa questão do agro e seu impacto na economia. Muito bom! O Brasil já mostrou pro mundo que é extremamente competente da porteira pra dentro, mas, realmente, os custos logísticos pra gente alcançar os portos, ainda, é alto. Mas, no Brasil, não tem medo de nenhum produtor internacional, mas, infelizmente, a questão logística e também da questão da energia consumida, né? Porque, hoje, os fatores como a diesel, as indústrias, hoje, principalmente no mercado, dependem muito da madeira pra fazer a sujeiração de vapor, porque, diferentemente da cana, ela não tem um bagaço na originação do vapor e fazer parqueiro. É importante, fundamental, no processo de fabricação de vidro da matemática. Então, o Brasil ainda sofre um recurso. Mas, esses temas foram interessados, porque, nos últimos anos, a gente percebeu uma grande preocupação do governo federal em, justamente, destravar esses processos. Principalmente, nos trechos ferroviários, que, hoje, podem servir de forma privada. No mundo que se trabalha de uma concessão, são autorizações. Isso é extremamente importante. Mas, uma outra questão relevante que eu quero aqui utilizar, da fala do nosso ilustre deputado, é que os Estados Unidos dobraram a produção de etanol de hígado, não por uma questão ambiental. Isso tem que ser claro, tem que ser dito aqui no nosso caso. O nosso caso, sim, foi uma questão ambiental e, sim, uma proteção ao preço do petróleo do próprio, então, na década de 70. Os motores ciclo rótulo, eles, para terem eficiência, eles precisam de uma coisa chamada antidetonante. Então, na década de 70, se usava o chungotretila, depois passou para o metanol, depois passou para o MTBE, na época, também foi preenchido, na Califórnia, e aí a indústria do petróleo americano precisava achar um ovo antidetonante para substituir esses que já tinham cinco banheiros. Tem alguns outros que eu estou aqui, então, comentar, para você entender por isso. E eles descobriram que, pela experiência brasileira, o etanol é um grande antidetonante. Tanto é que, quando você tinha um carro 100% alto, antigamente, ele tinha uma taxa de compressão maior, ou seja, ele tinha um disparo da vela e uma pressão maior dentro da câmara de combustão. Então, é importante observar que essa solução, ela vem mais para dar eficiência aos motores a gasolina do que, propriamente, o meio ambiente. Porque, para vender a gasolina, você precisa, assim, ter um antidetonante dentro do combustível, que é o que nós fazemos aqui. Vamos lá com o danilo. Então, assim, os Estados Unidos usou isso para substituir esses componentes que são altamente tóxicos. E, não sei se vocês se lembram, o Brasil chegou a importar também metanol para misturar na gasolina. E a gente chegava num posto de gasolina e o frentista parecia um astronauta. Ele tinha capacete com... acho que ele já estava antecipando a Covid. Uma gota de metanol que cada um copo de 150 mAh, a pessoa tem grande possibilidade de ficar cega. Talvez a diferença para o nosso etanol, né? Você está mal, o dia a dia está bebe. Então, é uma situação. Isso não faz mal para o povo, não pode fazer mal para a saúde na questão do combustível. Mas a questão do Brasil é que a gente tem um potencial maravilhoso. Nós somos realmente uma fé abençoada por Deus. Hoje, o ar do negócio do Brasil representa 14% do nosso território. Olha a quantidade e a oportunidade que nós temos para justamente fazer isso. O deputado explicou também no início da transição energética. Então, se você me permite, não sei se aqui eu posso me alongar. Eu fiz uma apresentação do projeto da empresa, não sei se vocês conhecem a da Zilber Fils. Mas quando a gente constituiu essa empresa, o objetivo era justamente recuperar áreas degradadas da Amazônia, desenvolver a economia local, dar emprego às comunidades que lá existem. Todo mundo fala muito da Amazônia, mas esquece que tem 25 milhões de pessoas que lá vivem. E quais são as opções, as oportunidades de trabalho que essas pessoas têm? São regiões remotas, isoladas, de difícil acesso. Tirando, por exemplo, a capital Manaus, que você tem no programa da Zona Branca, é difícil você encontrar, de fora de lei, é difícil você encontrar nos diversos, nos centenas e centenas de municípios, oportunidades de trabalho. Então, um caso que eu gosto de citar é um estado onde eu fundei a companhia. Roraima é um estado que tem praticamente as mesmas dimensões territoriais que o estado de São Paulo, mas tem 600 mil habitantes. 82% da população madurativa é de funcionários públicos. 82%. Então, veja, qual é a oportunidade que alguém que fica excluído desse pequeno luxo tem para prosperar, para ter qualidade de vida? Então, esse foi o nosso grande objetivo. Então, qual seria a ideia? É uma ideia muito, muito, muito simples. Não tem absolutamente nenhuma inteligência. São os grandes consumos de óleo diesel das termoelétricas existentes. Quando nós começamos, eram quase 300 carinhas elétricas a diesel no interior da região amazônica. Só que esse diesel, você muitas vezes gasta de 2 a 3 litros, para fazer chegar 1 litro para a geração elétrica. Então, vejam a desproporção. Quem paga essa conta somos nós. Porque isso vem rateado na conta de luz, na conta de imposto, que se chama CCC. Até hoje, na conta de luz, se você olhar atrás, hoje ela foi englobada pela CDR, mas ela ainda é um tributo que todos nós pagamos. E o que aconteceu? Justamente a oportunidade de você pegar as áreas degradadas. Aqui volto mais de uma vez para o estado Morema, que foi onde eu fundei a sede da empresa, que é que o Orlando, na introdução, me chamou de bandeirante. Porque, na verdade, ninguém entendia como que alguém de São Paulo vai para o estado mais remoto, mais difícil, mais isolado do Brasil, para fazer justamente uma empresa de energia renovável. E agora você vai ficar fácil para vocês entenderem o porquê. Quando lá cheguei, nós tínhamos o segundo maior assentamento no Brasil do INC, que é o P.A. Amauá, com 8.760 famílias cadastradas, entre Boa Vista e Manaus. Mais ou menos 800 quilómetros separam a capital da Europa, mas com aquela imensa floresta separando os estados. Ali foi criado esse assentamento, na década de 70, com o lema Integrar para não entregar. Quem é mais antigo lemos militares fizeram esse assentamento, por conta de ocupar a região por causa de um litígio que existia, e existe até hoje, entre a Guiana e a Venezuela, sobre uma área que se chama Exequivo. E ali estavam tentando resolver a região, abrindo um pedaço, pegando um pedaço do nosso Brasil, ou seja, de Roraima, para compor justamente esse acordo internacional. E quando essas pessoas foram para lá, eles receberam 100 hectares de terra, e para receber o título que era dado ao gerente do Banco do Brasil de Boa Vista, eles tinham que provar ter aberto 50% da área. Gente, abri 50% de 100 hectares. Em 1970, numa floresta amazônica, que tem árvores que o diâmetro não alguns de nós abraçados em torno dela, sem ter equipamento de CTG, tem que ser muito, muito, muito corajoso e eficiente. Uma vez que isso foi feito, essas pessoas entenderam que elas tinham entrado em armadilha, pois todos queriam produzir, mas produzir para render para quem? Se o Estado era muito pouco ocupado, ou seja, a densidade demográfica era pequena. Então, o que acontece é que foram passando esses anos, com muitas promessas, muitas promessas, as soluções não vinham, mas as medidas sócio-protetivas ambientais foram se endurecendo, elas foram se ampliando. Então, aquele aquário, aquela família que abriu 50% da área, encontra no presidente Lula, com a ministra Marina Silva, que o zoneamento não era mais, desculpa, o presidente Fernando Henrique, que o zoneamento não era mais 50% de conservação e 50% de plantio, passou para 80% de conservação e 20% de plantio, eles já entraram no devôo, eles já estavam descumprindo a nova legislação. Aí, minha mãe nasceu e disse o seguinte, aquele que não tinha dado as suas licenças, fica fora de todo o programa federal de auxílio. Então, eles foram, mais de uma vez, penalizados. Por quê? Porque imagina alguém que não tem condição de prosperar na produção, não ter ainda que investir para recuperar na degradada. Não é? E eu vendo essa, analisando essa situação, de que forma a gente trouxe a cooperação e hoje... E tentar se finalizar para a gente dar sequência? Olha, isso aqui... Agora vamos falar do ESG. Agora vamos falar do ESG. Vamos lá. Essas são as soluções ESG que eu defendo. Muitos países, principalmente da Europa, eles criam mecanismos ESG que penalizam os mais pobres, que fazem os países que ainda não encontraram o desenvolvimento e a sua independência econômica têm os seus custos internos ampliados por decisões que eles tomam lá fora. Então, o que nós fizemos? Qual foi a nossa proposta? Até o final do ESG? Recuperar aquela imensa floresta que, ao longo dos últimos 50 anos, essas famílias consumiram para sua sobrevivência. Veja, não há desmatador, porque ninguém ali comercializou madeira, porque não tem para quem vender. Aí, eles consumiram a madeira para sobreviver, para cozinhar, para poder ter o quê? Dignidade alimentar para os seus filhos com o pouco que eles tinham. E a gente recupera essa área. Ele já estava tentando ter uma cultura perene, que não precisa, que não pode ser mentalizada, dando justamente ocupação para essas mesmas famílias que lá estão, que é diferente do que aconteceu no centro-oeste. Quando vinha um agricultor maior, comprava área e ele ia embora. E assim, não, nós precisamos dessa mão de obra, porque a palma não pode ser mecanizada. E o que a gente faz? Com a produção, a gente também tira do Estado a necessidade de criar infraestrutura para deslocar a produção, que era o grande desafio. Por quê? Porque nós consumimos o óleo no local, transformando ele em um biocombustível que usa as mesmas estruturas já instaladas para a geração de energia. Os motores são os mesmos, os operadores de máquinas são os mesmos, a forma de transportar por valsa é a mesma, porque são muitos de vesículas, e também os operadores são os mesmos. Então veja, esse é o SG que eu chamo o SG do bem, porque eu não estou implementando para o Brasil um custo para eu armazenar durante 35 anos o carbono nos calmes, nas folhas da palma, que é a cultura que hoje ocupa as áreas que estão devastadas. E para garantir isso para a sociedade, que não é um discurso vazio, dediquei sete anos da minha vida para que fosse publicado o zoneamento agroecológico da palma, que virou uma lei federal em maio de 2010, publicada pelo presidente Lula, que diz o seguinte no texto da lei, fica proibido o cultivo de palma no território nacional, exceto nas áreas degradadas até dezembro de 2007. Veja aqui entre o estudo que foi feito em 2007. os cinco companhias internacionais que fizeram as fotografias de satélites de toda a região amazônica. A lei só foi valer em 2010, para justamente impedir que os oportunistas adquirissem área ou comprassem área e pudessem desmatar e implementar a política. Obrigado, obrigado, Milton. Então, vamos seguindo com as nossas perguntas. Vamos voltar um pouquinho. Nós somos as nossas editoras, a Bruna Marques, a Bruna Lencioni e a Valéria Domingos. A Bruna é editora da revista BIT, Sustentabilidade. A Bruna Lencioni é da Economia Bom e a Valéria Domingos. A primeira pergunta é da Bruna Marques. Bom dia, Milton. Bom dia, Sr. Arnaldo. Eu queria falar um pouquinho sobre ESG, que o Milton já estava falando um pouquinho aqui, porque hoje é um conceito super importante, super divulgado. Acho que, inclusive, após a pandemia, foi bastante divulgado. E as empresas estão prestando bastante atenção nisso. Na vida, a gente divulga bastante os nossos especialistas e diretores de empresas, diretores de sustentabilidade, falam bastante sobre o assunto. Então, nós vemos os relatores de sustentabilidade sendo divulgados, inclusive com setores de ESG. E a minha pergunta é mais sobre o ESG relacionado ao Brasil. As diretores, inclusive, falam, a gente fala muito sobre compensação de carbono. E a gente fala sobre essa coisa de compensar as emissoras de 2030, 2040. A gente fala bastante sobre isso, mas a minha pergunta é, o ESG, ele precisa de regras pré-estabelecidas? Falta algo em Brasil, relacionado ao Brasil? Existe algo ainda que nós precisamos prestar atenção em relação a esse conceito? Bem, muito obrigado pela pergunta aí. Eu vou ser super objetivo. Primeiro, vamos recuperar aí o conceito ESG, ESG. Está certo? Nós estamos muito focados no debate em torno dessa questão, na questão ambiental. Mas ele compreende duas outras dimensões. A dimensão social e a dimensão de governança. De governança, as empresas vão em direção ao compliance, a regras que são exigentes, no ponto de vista hoje de bolsa de valores, no ponto de vista de própria lei de sociedades anônimas, que estabelecem compromisso nesse sentido. Então, acho que nós devemos sempre reforçar isso. Isso significa transparência. Isso significa prestar contas. Do ponto de vista da dimensão social, vejo também que, recentemente, as empresas incorporarem essa dimensão. Ou seja, o sentido de que não basta produzir, mas tem o sentido do seu impacto na sociedade. O livro deu um extraordinário exemplo. Agora vi. É só o que me motivou. Eu vi lá as pessoas sem ganho. Eu vi lá o caminho de desgoverno por conta de um compromisso de 50% de poder usar a área, que de repente muda para 80% e que desfarnece as pessoas. Porque ao invés de criar um caminho para que cumpram, digam o seguinte, quando não cumprirem, não poderão ser assistidos pelo governo. Então, é um exemplo disso. Mas na questão ambiental é que isso tem tido mais relevância. Então, eu vou aqui me permitir mencionar, isso é o que eu tenho notado, mas isso aqui, para não me distrair. Em julho de 2022, eu apresentei um projeto de lei, o Geraldo teve a delicadeza mencionada, quando fez aquele resumo tão generoso. Eu apresentei o projeto de lei número 1817. Qual era o princípio que está lá e que eu estou com uma expectativa muito forte, positiva para a sua aprovação? É dizer que essas regras que a sociedade foi constituindo e as empresas incorporando ao destino, que elas precisam estar normatizadas para que o setor público também incorpore isso de uma forma definitiva. Acho que é um posicionamento interessante para isso. Esse projeto tem alguns pontos, e isso que eu vou aqui um pouco me socorrer. Por exemplo, na Lei de Sociedade por Ações, e aqui nós temos grandes advogados, nós estamos determinando que, há uma lei sobre as SA's que seja explícita, e já formulamos aí nesse propósito, que no relatório de administração, informações confiáveis e comparáveis, portanto, auditadas, sobre as práticas de sustentabilidade das empresas, devem ser integrados, hoje, o relatório. Algumas fazem, outras não. Então, nós estamos querendo que isso contabile a todas as empresas, que isso passe a ser uma norma de funcionamento. no que diz respeito à Política Nacional de Meio Ambiente, tá certo? Recepcionar entre os instrumentos, que é uma descrição dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, aos relatórios de auditoria ambiental também. Então, a Política Nacional passa a ver isso. Quando nós aprovamos a Política Nacional de Meio Ambiente, o Emerson estava lá conosco, inclusive na Câmara, não havia essa referência, esse tema não estava dessa forma. Na Lei de Licitações, e o Berrasco me ajudou muito no debate, os sindicatos de dinheiro me ajudaram muito, a gente se socorre, como se chama, no programa de auditoria, dos universitários, para ter boas ideias e contribuições, e nós conseguimos ali, na Lei de Licitações, estou propondo esse aperfeiçoamento, que é tornar o desempenho prévio do licitante sobre aspectos ambientais sociais, ou seja, as normas do SG serem computadas, pesarem para as empresas. Uma empresa que concorre, apresenta o seu conceito de preço, numa Lei de Licitações, agora nós recuperamos o conceito de qualidade do projeto, porque muitas vezes o preço da 8,666 nos levou a coisas lamentáveis. Imagine o buffet que presta serviços ao Itamaraty, ser contratado por menor preço, porque o senhor brasileiro com a CAF Internacional, a primeira experiência foi uma recepção ao primeiro-ministro da França. Imagine o dia seguinte da delegação da França, foi uma coisa de constrangimento internacional com o Brasil. Então nós estamos propondo que seja incorporado. E que se faça também uma incorporação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para que esses princípios possam integrar o currículo escolar, aí a formar para o futuro. Então, eu respondo a você isso. SG em fase de implantação, mas a adoção pela administração pública poderá criar novas referências com esses problemas legais. Milton, você é isso? Então, eu acho que da parte do Estado está claro, mas eu insisto que todo empreendedor pode sim colaborar nisso, de forma voluntária, e isso é extremamente importante. Eu quero citar aqui a questão da eletrificação dos carros, que foi uma política pública na Europa. Hoje nós temos aqui no Brasil todos os fabricantes de veículos, quase nenhum, não existe nenhuma fábrica hoje de veículos nacional, e a gente vai ter que caminhar na direção de quem? de quem tem a tecnologia, ou seja, os fabricantes europeus ou americanos vão começar a identificar os carros no Brasil, o que não é a solução mais adequada. A melhor solução para o Brasil é o carro híbrido do etanol. Isso aí está provado. Nenhum todo já sabe da boa oportunidade que o Brasil tem, mas esse discurso a gente não ouve. Então, a gente ouve as pessoas querendo comprar o carro é leve, e só quem não sabe o quanto que nós pagamos a energia aqui. Agora eu pergunto para vocês, qual é a estrutura existente, na dificuldade que o Brasil tem hoje para atender todas as demandas, sejam elas as questões de segurança pública, saúde e educação. Faz sentido uma cidade que nem São Paulo ter milhões de pessoas com uma demanda que era o baixo consumo de energia, inclusive a gente tinha uma tarifa premiada a menos, que era uma fase noturna, onde as indústrias estão fechadas, o comércio parado, a maior parte das pessoas está em repouso, todo mundo ligar o carro na tomada e criar uma demanda que não existe, pressionando um sistema que já é pressionado. Veja o que nós passamos no ano passado pelo contrato da energia emergencial, é um preço absurdo. Então, essa é a questão. O empresariado pode sim ajudar o Estado, colocando de uma forma clara que a solução que serve para a Europa, para os Estados Unidos e para o Japão, não serve para o Brasil. Ela é nociva ao Brasil. e precisa ter a voz de empresariado, junto, orientando a população, para que nós possamos dar suporte aos políticos, para que criem-se a nossa melhor solução, que não é a deles. Muito obrigado. Muito obrigado. A situação me importou. Foi a data dele, ele foi citado algumas vezes, não, não tem outra vez, tem uma chave. Data dele foi citado várias vezes, e ele, na campanha dele, Arnaldo, e a metade da gente animada. Ele está trazendo uma proposta muito interessante, que é coerente com o que ele faz e quer fazer, que é a mão zero na proposta. Mas, se você tem uma consideração que foi citada aqui, por favor. Obrigado. Obrigado, Dito. A gostei do Dian, meus queridos amigos, Dito e Anau, Anau, eu faço um esforço enorme para trabalhar com você na Câmara, então vamos fazer uma super, se Deus quiser, pode ajudar muito, porque você tem uma competência brilhante, é um deputado de experiência, completou o projeto de relateres e dos sólidos, que eu fui o relatório, não consegui votar em 2002, você brilhantemente fez a política estadual, depois fez a política nacional, então a gente conseguiu em 2010 aprovar o projeto, mas está aí a medida do seu nome de resíduos, Milton, carro lá ao etanol movido, onde o molécula de hidrogênio sai para alimentar o motor elétrico, que é a revolução do mundo, e o Brasil é o protagonista dessa revolução, perfeita essa população, brilhante, e nós vamos caminhar nesta direção. Eu estou lutando, para ser um candidato que eu defendi até, do cidadão ESG, não lembra das empresas ESG, a empresa ESG não sai, e não existe de ser um cidadão mesmo, então eu escrevi um artigo, onde eu falo que o cidadão tem de ser ESG, cidadão que tem na sua vida, governança social e ambiental no seu dia-a-dia, com seus resíduos, na sua bolsa de alcanamento, com respeito de um e o outro, vem baixo em reuniões, que pode ter uma governança familiar, escolar, no dia-a-dia, então este cidadão ESG seria a solução para todos nós, porque a empresa seria ESG para os cidadãos, e o país seria cidadão ESG também. Por que não avançar candidatos ESG? Candidatos políticos ESG. Aí eu pensei nisso e falei, eu vou lançar a minha campanha de ESG. Então o que eu fiz? Eu fui ver quanto eu ia gastar em combustível, aviões, viagens e tudo, fui e comprei créditos de carbono já antecipados sobre o gás carbônico adicional que eu vou lançar na minha campanha de campanha, e hoje eu sou um candidato de carbono zero. O único candidato político no Brasil que tem uma campanha de carbono zero antecipada, porque eu comprei os créditos de carbono referentes a isso, e estou incentivando todas as candidaturas para fazer a mesma coisa, porque nós teríamos uma enorme contribuição para a sociedade brasileira quando nós fizéssemos. Então eu acho que eu, Augustinho, obrigado pela oportunidade, e nós temos duas pessoas aqui que dão um show sobre isso. E eu acho que nós vamos, na próxima geração que vem ali, o Congresso vai dar uma representação diferenciada, nós vamos conseguir ter uma mudança em postura. O Brasil vem sendo, graças a Deus, uma potência verde e será, no futuro, uma revolução para o mundo, solar, eólica, biomassa, tudo isso que nós estamos vendo, nós temos o potencial para o mundo ser assim, como o Brasil. Se nós pudermos aproveitar, nós vamos das câmeras. Em vez de sermos o patinho feio, nós somos um grande exemplo do hotel. Obrigado, Augustinho. João Rogato. Aplausos. 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 eu sou vizinho dele, eu quase dei carona por ele também, porque é um vizinho pertinho. É um prazer ouvir tudo isso. Mas eu gostaria de lançar uma coisa, assim, polêmica, por favor. O que fazer com a energia nuclear? Ela é limpa, ela é extremamente, potencialmente muito produtiva e o Brasil com apenas um terço do território pesquisado, nós já temos a sexta reserva do urânio do planeta eu imagino se a gente conseguir pesquisar os outros dois terços nós seríamos uma potência nuclear com fins pacíficos porque o Brasil é simulatratado e trata o outro que nós não podemos enriquecer o urânio acima daquela porcentagem que ela se deu conhecimento usado físico, médicos eu gostaria muito que vocês pudessem por favor, falar um pouquinho um tema que eu não sabia que você ia passar para mim eu também estou jogando a bola para você um tema que eu acho que é bem instigante muito obrigado querido Miguel muito obrigado a sua você é super objetivo sou plenamente a favor do uso da energia no planeta acho que é um estágio de desenvolvimento científico acho que nós precisamos de ter cuidados óbvios por conta de incidentes que já ocorreram nós temos hoje instrumentos para diminuir isso com a forma muito acentuada há uma questão que é colocada sempre como um limitador que é a destinação dos resíduos pós uso do urânio ou do processamento do urânio está certo? que aquilo que se faz com o chamado lixo a tomo isso persiste como problema e o desafio tecnológico mas já há soluções para isso também nós tivemos a crise recente energética que se referiu aqui o Milton nós tivemos uma decisão tomada pela Alemanha que foi a decisão de fechar as suas plantas nucleares hoje há um questionamento profundo na Alemanha com relação a isso acho que não é a primeira da atmosfera de energia nós temos outras aqui no Brasil nós temos todo um caminho para trilhar nas energias renováveis acho que elas fecham melhor a conta acho que elas produzem mais emprego então eu as defendo como prioridade mas estou a favor de termos o uso da energia não podemos descartar de forma nenhuma o uso da energia nuclear é a minha convicção Milton consideração é o Lucas o Marco quem me conhece profundamente sabe que é impossível eu falar e eu deixar Deus de fora da equação é impossível com o meu cargo então tudo que Deus nos dá nos dá em abundância o oxigênio nós precisamos a água que é fundamental em todos os elementos como por exemplo urânio é também dado pela natureza então eu gosto de fazer essa provocação tive a oportunidade de fazer uma apresentação para o presidente da Petrobras e alguns diretores eu disse exatamente isso que eu vou repetir para vocês na minha fala a Petrobras usa de um ativo natural que é dado pela natureza é a decomposição de um material orgânico que usa centenas de milhões de anos para se decompor que forma o petróleo nós usamos a mesma dádiva natural ou seja a BDF aplica os recursos no desenvolvimento exatamente da mesma forma só que em vez de eu precisar de uma matéria prínica para se decompor usou centenas de milhões de anos a gente usa a área degradada da floresta maçulica põe uma semente ali e em quatro anos a natureza está mudando um óleo vegetal que atende veste as necessidades do Brasil muito melhor do que aquele petróleo que está no fundo do mar veja que para se extrair esse petróleo no pré-sal há necessidade de se instalar cidades em cima do mar onde nada existia e aí você tem que colocar dormitórios refeitórios ambulatórios técnicos de toda de toda experiência expertise na questão da prospecção vencer uma lâmina d'água que às vezes passa de quilômetro depois furar mais sete quilômetros de solo para encontrar o petróleo antes dele encontra o gás olha a diferença você vai numa área que já está degradada no mar que já foi identificada agora eu vou falar vocês vão ficar assustados a lei que foi publicada em maio de 2010 identificou 31 milhões de hectares devastados na floresta com aptidão para a cultura da palma veja não é que o estado brasileiro identificou áreas degradadas olha isso aqui é terra nua que hoje foi equipizada não ele fez mais ele fez uma das maiores autarquias agrícolas do mundo chamada Embrapa e pediu para que Embrapa classificasse essas áreas e ela classificou em áreas preferenciais regulares e marginal o que ela está dizendo que você pode plantar palma em todas essas áreas com um menor ou maior investimento mas todas vão produzir a palma uma das maiores autarquias do mundo então eu provei naquele discurso e pedi para que aqueles técnicos que estavam presentes da Petrobras me dissessem se aquilo que eu estava afirmando era verdade na visão deles que são os técnicos que conhecem realmente a área de prospecção e produção de petróleo ou não e eu provei que nós queremos um sal verde que produz mais do que a área certificada que está nos sites da Petrobras olha a riqueza que nós temos e veja isso que eu estou fazendo ou que eu estou propondo em nome de uma companhia toda vai agregar centenas de milhares de empregos e o mais bonito disso as próximas gerações poderão replicar repetir e usufruir de todos os benefícios se caso amanhã nós encontramos uma solução para o urânio porque hoje o perigo do urânio é como a gente manuseia a questão de tecnologia o homem não está maturamente ou suficientemente maduro para dar a solução dos resíduos muito bem colocados pelo não mas eu tenho certeza que no futuro isso vai acontecer e no futuro isso acontecendo nós jamais poderemos ter urânio nas nossas mesas alimentando os nossos filhos mas nós dependemos de gordura para sobreviver e ao que se produz com a palma óleo vegetal indispensável para sobrevivência humana obrigado então como vocês perceberam dois gigantes com a plateia gigante e que não disse o meu trabalho de viver pena de mim então eu não sei mais para que lado é um pouco mas nessa sequência antes de passar a palavra para todos a Bruna menciona ali de jornalista Milton ela fez o campeonato de beleza ganhou a jornalista mais linda do Brasil depois da América Latina depois da Alba vem a Bruna Marques ganhou também vem a Valéria e o outro as jornalistas da nossa editora são me chamam são modelos eu não sei mas elas são lindas mas antes de passar para a Bruna audicione o Milton ou o Belasconi foi citado duas vezes também através de aqui microfone que é o meu quesito Zé Alberto por favor ou Belasconi vai lá que você me pergou um tio eu não ia começar falando isso ele não nasceu pequeno nasceu pequeno tive a honra e prazer me conviver com seus pais com sua família toda e mais a nova que tem a minha empresa é Láudio Maurício e Belasconi Maurício meus queridos sócios já felicito e eu não conheço o Milton realmente desde que era pequeno mas eu estou aqui vivendo uma experiência extraordinária porque o Milton que eu conheço desde criança e o Manaus desde criança mas de qualquer maneira há uns 40 anos e estou ouvindo coisas que só reforçam a confiança nesse país é uma coisa extraordinária o Brasil já dizia o Alberto Campos não perde oportunidade de perder uma grande oportunidade eu acho que eu estou ouvindo aqui o desmentido dessa fala do Alberto Campos nós estamos conversando aproveitando grandes oportunidades o que significa um horizonte um futuro extraordinário para esse país e Deus está sendo presente e está orientando vocês e inspirando vocês seguramente para esse caminho isso é um país de uma revolução e o Brasil tem muito o que informar e ceder ao mundo de conhecimento a gente precisa a crença do brasileiro do próprio Brasil nas nossas potencialidades eu acho que depende dessas informações desses exemplos que são riquíssimos maravilhosos eu estou aqui começando a semana de uma maneira extraordinária estou aqui recebendo uma gasolina azul e estou saindo entusiasmado eu não tenho muito mais um horizonte mas de qualquer maneira eu não pensei só você me ajuda obrigado sempre um parceiro amigo mas nessa rogada de participação em seguida então da pergunta da Bruna o Dr. Robert Fontes vai fazer uma observação que sempre traz a questão do equilíbrio e o Milton para essa plateia privilegiada que me honra que nos honra o Milton é chamado com muito respeito no trono como fosse é o romance que dá a energia e quando ele brinca aqui o Gerola que é um moderante é que as coisas falam falando a certa essas descobertas no passado foi a discussão a gente vai derrubiar e o rotundiar nós naquela época não estávamos tão preparados para uma discussão desse nível e hoje com a Nau Jardim nós estamos interparados sim o Brasil acompanhou a humanidade estamos próximos incluídos envolvidos e responsáveis pelo processo o Renato vai lá pode ser absolutamente correto eu quero destacar nós vamos viver um momento da política e aí o Roberto vai nos ajudar em que a busca do equilíbrio se faz tão necessária o debate está muito radicalizado de um lado e de outro e muitas vezes nós acabamos não dando atenção aquilo que faz de repente a diferença eu vou listar algumas coisas que aconteceram recentemente no Congresso Nacional e que acho que vão ter profundo impacto aqui no período para a gente você mencionou um o Milton também já havia citado autorizações ferroviárias nós mudamos aquilo que era o dispositivo anterior que você para fazer uma nova ferrovia tinha que ter uma concessão o governo se ordem esse daqui para lá abrir uma licitação os interessados se apresentavam você abre o regime de autorização a pessoa diz eu preciso de uma ferrovia assim fale e for solicitados por exemplo a ferrogrão que lida exatamente o norte de escoamento e uma outra foi solicitada ela tem quatro quilômetros onde que tem só esse polo isso aqui no interior liga a Bracel que é o maior polo de celulose agora do estado de São Paulo de gestação está certo o investimento que era de oito bilhões de reais já anunciou a aplicação está chegando a dezessete bilhões de reais fazendo uma profunda transformação e eles vão ligar ali uma ferrovia que é de da família de histórias poluístas até pederlinhas onde embarca ali a celulose na hidrovia e chega até o corpo está certo? então você faz outro tipo de conexão mas menciona lei das autorizações ferroviárias perto margem do arrepo de camotagem ao longo da costa lei focás marco regulatório do sábado de revisão e está ali o 5G da utilização do FUSD que é o fundo para universalização do serviço telecomunicações nós aprovamos isso também a nova lei de licitação nova lei de recuperação judicial novo fiago que é foi mencionado também o último presidente é um fundo que foi o primeiro fiaram junto com a data da água e com a PEP foi isso foi parabéns diretamente envolvido ele pode dar depois de tarde um livro extraordinário hoje embora tenha aberto na bolsa em agosto está certo? no ano passado no período de registro nós estamos fazendo um ano hoje já move 17 bilhões de reais hoje e temos 75 mil cotistas 75 mil pessoas que já compraram cotas dos fiagos para você fazer nós tínhamos uma pertença enorme no setor de energia que era o chamado GSE risco hidrológico não vou entrar no detalhe o Victor sabe disso nós equacionamos isso e fizemos um novo marco para a geração distribuída equacionando tanto perenidade a questão da produção de energia solar então isso tudo está amadurecendo isso tudo independente até das grandes querelas políticas está fazendo o país entrar numa rota nova de desenvolvimento eu sou uma pessoa consciente disso viu por isso eu acho que realmente nós temos sinais de vida e para nós está na hora da gente pegar e dar a esses sinais de vida mais relevância e mais perspectiva doutor Robert por favor as suas considerações dando a sua visão como capacitador de seres humanos no Brasil e no mundo oi agradecido mas que nunca falam muito obrigado obrigado por estar aqui obrigado ao que vocês estão falando pelo contrário quando a gente faz uma obrigação não é de uma ruim quando a gente faz algo que nos agrada outra energia então muito agradecido o coração e Agostinho eu sempre cito que você indivíduo homem mas grande credibilidade legal só rapidamente uma oportunidade que o professor falou de estar aqui tão maravilhoso que aprender sempre e eu falo que o sucesso está no equilíbrio e o equilíbrio é formado por três pontos essa mesinha essa mesa em três pernas muito mais equilibrada com a mesa em quatro pernas porque se dá uma perna mais curta fica uma criança em calçada com os três pontos para o plano e a equilíbrio e é interessante que até eu vi que você mudou o nome do GCSM da grupo com o treino de sales marketing para sustentabilidade e marketing parabéns legal não sei se vocês não tavam isso é muito interessante aí por isso que eu estou com o FICPAD a fórmula do Einstein da teoria da relatividade que eu toquei igual a M vezes C ao quadrado porque é energia M massa e C é a velocidade da luz do vácuo que é uma constante não é que interessante quanto maior a massa maior o E e o C é uma constante mas também a gente usava isso como uma variável eu mudei E no sentido jogue a energia a gente usava energia para até nos alimentar para alimentar os carros para nos sobreviver em massa recursos então recursos sendo em boa qualidade recursos humanos recursos de capital financeiro recursos de tecnologia melhor energia e o recurso que nós temos aqui é como vocês falaram a palma de coisas renováveis quanto melhor o recurso melhor essa energia e o C é uma constante na realidade é a velocidade da luz é a velocidade de se entregar o produto não só de qualquer jeito mas com qualidade e ética e quanto melhor isso mais energia então sempre usar essa forma de igual a separatividade que é uma teoria do gênero nós vamos ter essa energia fantástica e a contribuição com muita humildade Obrigada doutor Robert sempre me dito eu vou fazer um questionamento gostaria de saber a gente está falando muito sobre verificação sobre as montadoras dispostas para apresentar os seus produtos carros elétricos estamos falando em matriz energética estamos falando em SD mas eu queria voltar algumas casas eu queria questionar aos senhores a respeito dos resíduos sólidos que os senhores acham a respeito das recentes regulamentações na área de resíduos sólidos e porque a gente não consegue avançar passos mais largos na questão do saneamento básico são questões também muito ligadas ao ambiente Arnaldo e as pessoas muito obrigado Bruno por sua indagação política nacional de resíduos sólidos o Hermes Capaz fez também uma menção o Hermes só havia começado a tratar desse tema e muito bem lá no Congresso Nacional eu acabei me sucedendo e tive o privilégio de conseguir há 11 anos atrás ser o coordenador e nós aprovamos a política nacional de resíduos sólidos hoje há uma disciplina e ela é hoje ainda considerada uma lei moderna extremamente atual porque tem legislações que a evolução tecnológica novas formas de relação comercial ou novas fronteiras acabam modificando deixando uma legislação para trás essa não ela tem alguns conceitos que eu rapidamente menciono da logística reversa da reciclagem tem a responsabilidade que antigamente era uma questão polêmica advogados o senhor Luísa vai lembrar disso bastante era a questão do poluidor pagador a responsabilidade nós passamos para uma responsabilidade compartilhada criamos instrumentos de gestão para que municípios estados e união possam compartilhar ali das suas responsabilidades criamos acordos setoriais hoje há em vigor acordos muito relevantes há um acordo no setor de óleos combustíveis de embalagens e assim sucessivamente por equacionando o programa ela precisa para sua plana de implantação e aí é que você perguntou o que mais pode ser feito e precisa ser feito ela carece de instrumentos econômicos está certo nós no tempo em que negociamos nós deixamos determinadas orientações mas depende da vontade do executivo de fazer disso realmente uma implantação nós não tivemos aí clareza sobre isso nós tivemos iniciativas muito pontuais algumas vezes eu consegui aprovar no orçamento recursos para que se fizessem planos diretores dos policiais nós conseguimos aprovar algumas linhas de pesquisa para poder evoluir o que eu acho que foi uma contribuição e ela acho que vai ser registrada foi a conquista que nós tivemos recentemente para que o ministério de Minas Energia determinasse a ANEL fez isso fez alguns leilões vocacionais o que é leilão vocacionais é quando você compra energia de uma determinada origem e nós passamos a ter já tivemos dois processos licitatórios a compra de energia de origem do biogás dos apegos tá certo então com isso nós abrimos um caminho para que essa vertente econômica acabe sendo mais completada então isso acho que nos dará agora condições para que isso seja acelerada a implantação da política nacional do Brasil somos sanerrimos o salário dos catadores também que agora tem uma regra que você pode pagar isso mesmo o Ebson lembra muito bem nós na política conseguimos contemplar um papel aquilo que é experiência da sociedade brasileira a brincadeira que a gente joga para cima com a lata de alumínio antes que ela chegue ao chão alguém já pegou isso somos campeões um processo quase que espontâneo organizado pela sociedade que traduzido em cooperativos de catadores durante a pandemia nós criamos um auxílio que pudesse recuperar isso então os catadores tiveram problemas na disposição de isso foi uma coisa momentânea que foi feita e há agora um instrumento no próprio princípio que eu estava querendo ter uma resposta mais curta mas eu me estimula desculpa mais dois minutinhos bem rapidamente nós temos agora condições com a lei que eu também tive a oportunidade de ser relator que já foi sancionada pelo presidente está em plantação pagamento para os serviços ambientais de reconhecer inclusive esse próprio trabalho o trabalho que se faz que com qualidade de vida mais organizada sob a forma cooperativa da dignidade a esse trabalho que se faz muitas vezes em condições de saúde mas o reconhecimento da sociedade a lei casado com o pagamento dos serviços ambientais nos cria essa oportunidade você fez uma pergunta dupla receberam todo saneamento nem sei se eu devo fazer uma consideração agora mas acho que nós estamos colhendo bem assim sinteticamente estamos colhendo bons resultados do novo marco regulatório do saneamento foi muito polêmico tá certo eu tive lá integrei a comissão que nós fizemos colocamos está sendo em vigor tem tido alguns pequenos problemas acho que você tem acompanhado isso viu que é o conceito de regionalização que você precisa fazer regiões cada assembleia tem que aprovar a sua a de São Paulo já aprovou a regionalização em algumas regiões nós estamos tendo que rever isso porque ficaram regiões muito grandes regiões com 50, 60 municípios então é difícil conseguir um acordo entre os municípios então a tendência é fazer uma pequena revisão que é para fragmentar isso mas o rumo geral é de implantação recursos foram aplicados de uma forma muito significativa está certo nós tivemos um processo ou de concessões como o CEDAR e o Rio mas a situação do saneamento finalmente acho que é o setor que nós sabemos mais deficientes em termos de infraestrutura começa a ser empreitado com o novo marco regulatório do saneamento Milton a sua pergunta é excelente por exemplo eu tenho uma ferida como um país com 200 e tantos milhões de habitantes se eu não estou equivocado acho que só 30% da população que tem água tratada é esgoto 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 é com esgotada é mais novo esgoto veja a questão de saúde pública a questão do esgoto é fundamental recolhimento exato e esse é onde o Estado tem que realmente colocar o capital por isso da minha fala inicial de desviar recursos naquilo que o mundo lá fora chama de ESG a gente tem que ter o nosso aqui o que nós vamos fazer primeiro tratar o esgoto ou diminuir já ter uma economia mais verde de modal rotoviário mais verde do mundo o que nós precisamos fazer trazer à população uma obrigação de um parque automotivo totalmente elétrico ou seja aumentar o custo da energia aqui dentro ou fazer as ligações de esgoto que são fundamentais para a saúde pública essa é uma questão que tem que realmente ser trazida e tem que provocar os políticos não é com todo o respeito para que a gente possa justamente empenhar as verbas dos nossos impostos para aquilo que é mais preeminente para a sociedade então assim eu concordo 100% que isso parte também de uma iniciativa da própria população e exigir esse serviço em detrimento de algumas outras aventuras que o mundo nos propõe muito obrigado nós entramos aqui numa quadra de encerrar a nossa conversa e vocês terão as considerações finais e as dominações que podem ser mas há uma pergunta que eu preciso fazer do Arnaldo eu vi a pergunta que vem de fora tem a pergunta Arnaldo como está como você vê e qual a sua posição sobre o programa dos municípios verde azul que pergunta interessante porque esta semana é a semana da premiação não sei se você se o o senhor me pergunta mas ele já sabe a resposta está certo e a tréplica dele talentoso como é informado e querido como é é uma experiência muito bacana que é valorar as iniciativas ambientais dos municípios isso começou ao período anterior sucessivo de governos ali em São Paulo isso passou pelo governo do Covas começou ali bem no começo era o Chico Graziano que era o secretário do Meio Ambiente depois teve sequência com o Serra com o Alckmin continuou agora no governo do Dória com o Rodrigo Garcia e foi se aperfeiçoando no começo era no município verde e era iniciativa de preservação mais da flora da fauna está certo depois azul porque entrou o cuidado com os recursos hídricos tanto do ponto de vista urbano a economia de água está certo você fazer um trabalho para otimizar os recursos como de outro lado preservação de nascentes preservação de matas ciliares recursos hídricos então esse conceito foi se orientando agora com a nova política nacional de saneamento como você lembrou que se casou com a política de resíduos esses cuidados também se devem então há uma série de parâmetros que fazem com que os municípios sejam classificados e mais do que isso e aí eu introduzo uma questão que eu acho que o fecho talvez seja a mensagem mais importante é o seguinte a sustentabilidade precisa fechar a conta então nosso município para acabar de ser um estímulo que tem uma relevância do município ser valorizado isso passou a ser um critério para distribuir recursos do governo há um fundo que chama o fundo estadual de controle da população FECOP então você distribui o recurso para os municípios de acordo com a sua classificação com o município verde azul os municípios se preparam isso dá uma crescente consciência ambiental os prefeitos começam a disputar entre si então o município está em tal porção o seu está em tal outra então isso dá relevância e torna isso uma questão decisiva de comparação e de estímulo essa semana será publicada a nova relação aqui em São Paulo do município verde azul começa aqui em São Paulo mas é algo que já tem iniciativas semelhantes em outros estados que o país eu não conheci o meu programa mas é excelente porque eu vou poupar os nossos amigos de ouvir comentário porque como eu desconheço completamente o tema eu só posso apoiar parabéns o comentário de paz é que o deputado Marinaldo Jardim sempre modesto ele tem uma responsabilidade na implantação desse programa onde o senador já é serra dos governadores que tornou uma superreferência internacional pela escolha um programa dessa natureza como se sabe é no município que as coisas acontecem mas eu tenho que ficar aqui amanhã inteira nós temos uma agenda o deputado tem uma agenda intensa muito como empresário também o próprio Jair João Carvalho que é um dos candidatos não sei se não ainda está aqui e nós nos comprometemos eu até disse errar muito o horário porque é uma manifestação de conhecimento a caixa de ressonância ela se faz a partir da pesquisa o candidato de 1944 milhão de cidadores paulistas eleitor quanto? Marinaldo Jardim 32 milhão 32 milhão então tranquilamente 300 mil votos para o Erwin João Carvalho não fica bravo milhão 1 milhão de votos 1 milhão de votos eu não fico bravo porque eu não tenho uma nuca a gente às vezes não afirmar as pessoas e nós vamos ver pessoas que nos darão talvez milha por cento sim que sabe e terão milhão de votos aqui no Estado de São Paulo a partir dessa responsabilidade que é um repasse e eu vejo quem pede voto para alguém tem uma coisa errada com os três não se pode pedir voto mas é preciso estabelecer essa high way e dizer olha você tem filhos tem familiares tem filhos é uma pesquisada ouça não é a trânsito então nós temos votos para esses bons candidatos e também tem votos para os nossos candidatos também para a candidatura mas o importante é que a gente tem uma sala enteira falando com o Milton sobre esse projeto eu vou te convidar eu fico só com você uma plateia de jovens que o Thiago ele já me mandou uma mensagem que eu fiz o Thiago está ali ele me falou assim pai faz uma com o Milton para explicar isso para a sociedade eu queria fazer uma coisa muito para os palestrantes a respeito do biodiesel qual é a opinião do Arnaldo e do meu a respeito da decisão que no meu conceito foi ilegal do governo federal em reduzir a mistura de biodiesel de 13 para 10% da gasolina prejudicando todo o setor do biodiesel esta é a pergunta consideração para o deputado Arnaldo a questão do GSE o GENERATION o SETO tem muito a ver com uma regra de mercado chamada NREM mecanismo de realocação de net enquanto não for mexido na regra de mercado pode fazer qualquer acordo do GSE que é mais ou menos paliativo porque com o crescimento da geração alternativa eólica e solar a cada megawatt colocado no sistema por eólico e solar é uma redução de um megawatt na geração hidráulica e quem paga a GSE é só o gerador hidráulico então enquanto isso não for alterado como um todo é e chugé chugá para o Bilton não existem ES ESG não tem o E existe ESG e tem que ser seguido por todos os outros pregaram Marconi considerações finais pretendo para o IPA a resposta com as considerações finais a questão do biodiesel eu sou eu sou o biodiesel então eu vou ficar até confitado em falar mas eu também fiquei muito decepcionado mas eu entendo que o o governo federal justamente por atender aí uma demanda muito grande da sociedade pela escalada do preço dos combustíveis ele tinha sim uma previsibilidade e uma questão pontual que os óleos vegetais que são as matérias-primas para fazer o biodiesel explodiram de preço então eu sou produtor de palmolio e o palmolio saiu ele da casa de 600, 700 dólares e eu alcançou 1.400 dólares então assim apesar disso afirmar diretamente a companhia eu entendo que o momento que o governo atravessava aquela estabilidade ele precisava dar respostas da sociedade e foi o que ele fez uma questão do bem eu enfatizando o propósito que a gente faz porque o ESG o senhor deve saber se não é qualquer um ele ainda responde por muitos interesses sejam eles corporativos políticos e é isso que eu venho combater então a sua fala ela não perde a relevância é isso mesmo mas todos os problemas são feitos por homens e o importante é a gente iluminar o que está guiando essas necessidades muitas vezes as pessoas fazem o que é bom para a Europa mas não é bom para o Brasil então foi isso que eu quis enfatizar e como considerações finais na questão do GSF na verdade se também eu participar do setor de energia é um tema muito delicado por quê? porque para quem não entende cada vez que uma hidrelétrica ela é contingenciada ou seja que a ONS que é quem regula isso pede para que ela diminuiu a geração ela tem lá uma capacidade instalada que ela construiu tem o fluxo de água previsto mas ela não pode despachar por conta do operador nacional do sistema então essa questão é muito mais delicada do que chato dentro da banal no jardim enfrentar mas como consideração final eu quero mais uma vez lembrar a vocês que dentro daqui infinito dos 31 milhões de hectares que nós temos como um coxo no decreto general que faz a regulação de onde podemos ou não plantar a cultura da palma a Brasil Biofils junto com a Vida decidiu levar adiante o desafio de fazer a primeira refinaria verde no Brasil isso é muito importante salientar hoje no Brasil nós temos 75% da capacidade de refino instalada para atender a total da demanda no território nacional nos falta um 25% de capacidade instalada que é suprida através de importações então hoje o Brasil exporta petróleo e importa derivados nós temos uma oportunidade extraordinária porque como eu falei também no começo da minha apresentação é a primeira vez que o preço do gás descola do barril de petróleo e sempre andaram juntos e hoje nós temos o spread do cracking por exemplo para o tissel para a produção do tissel que historicamente sempre orbitou entre 10 e 20 dólares no barril hoje está em 60 dólares no barril então por que não fazer as refinerias ver o Brasil não precisa das frações anteriores do petróleo as primeiras as que elas mais leves que são os gases porque hoje a petrograsa já gasta bilhões de reais reinjetando o gás nos próprios poços e também não precisamos das fases mais pesadas do petróleo que é justamente os destilados de petróleo e os óleos combustíveis pesados o Brasil é exportador ele não tem necessidade para que que nós vamos investir bilhões em refinarias de petróleo se nós podemos desenvolver refinarias como a que a BBF e a Vibra estão implementando e será inaugurada em 2025 justamente com as frações que nós importamos ou seja o cruzeiro de aviação o diesel verde e a gasolina que é chamada nafto sustentável o óleo vegetal através de um processo exatamente ele é exatamente como uma retiraria de petróleo só que em vez de você hidrogenar o petróleo o cracking você hidrogena o óleo vegetal e ele vai te dar como resposta justamente esses três itens que nós importamos então por que não fazer esses 25% que nos faltam para a independência dos derivados com o verde se nós temos essa exuberante capacidade essa fantástica oportunidade de estar substituindo e mostrando para o mundo que aí sim nós temos uma nova matriz energética e aqui fica minha pergunta um agradecimento a vocês e muito obrigado pela presença e por adoração de todos muito obrigado pelo estúdio agradecer ao Marconi por perguntas tão relevantes aí tem uma especificidade técnica que não são todos que vão acompanhar aqui né Marconi então você ligeiro que foi ao poder na sequência tomarmos um café junto mas acho que todos merecem aí saber um pouco do diálogo que o Marconi provocou eu fiz uma referência entre as várias leis que nós aprovamos e falei assim ó melhoramos a questão do GSE risco hidrológico e ele fez um comentário em cima disso vocês vão nos aprender ele disse o seguinte o GSE foi bom ter resolvido tinha um problema mas não é suficiente enquanto não mudar o mercado de realocação de energia isso significa o seguinte também para traduzir não são todos especialistas você tem que fazer a opção para escolha de fonte tá certo você tem um operador nacional do sistema e você diz olha vou acionar tal fonte de energia eu vou acionar eu vou recumerar dessa forma hoje no Brasil nós temos desafios para isso porque nós temos que mudar as referências por exemplo você ter uma participação muito maior da energia distribuída geração distribuída conforma um novo critério para o mercado tá certo você tem que ver a questão de potência e a questão de carga que são conceitos que eram muito precisos no momento anterior onde você tinha geração concentrada em alguns segmentos é essa provocação positiva que faz o argumento eu concordo com você tem que redefinir o mercado de relocação de energia e você sabe que nós estamos prestes a botar um novo referência para o marco regulatório lá do setor elétrico nós vamos tentar fazer o primeiro e o segundo torno acho que você tem acompanhado posso te dar detalhes depois então mas você tem razão para a conformidade de um novo modelo onde a geração se produz agora mais descentralizada onde as renováveis tem se nós formos fazer energia de reserva com contratação sistemática nós vamos encarecendo custos crescentemente custos daquele tamanho que você se referiu da CCC ou da CDE quando você fez a intervenção original então vamos já com segunda pergunta do Marconi e o diesel tá certo aí ficou um pouquinho conformado apesar de ser grande produtor perdeu dinheiro que o nosso Milton vai dizer ah eu compreendo eu sou um pouquinho mais crítico do que você Milton aí desculpa aí mas no mesmo caminho que nós estamos eu acho que não tinha justificativa econômica a elevação e a diminuição do custo porque a mistura de reparte 13 para 10% não compensou desestabilizou o setor e tirou uma coisa que é fundamental que vai ser a base da minha consideração final que é previsibilidade aqui nós temos empreendedores você tira planejamento aí você estoura tudo então eu aqui tive uma hora que eu tive que atender eu desliguei meu telefone falei rapidinho é o Ricardo Barbos é o líder do governo ele eu coordeno a frente do etanol ele coordena a frente do setor do biodiesel ele eu e o Pedro Lutão somos diretores lá da frente parlamentar do biodiesel e nós temos a iminência agora de fazer uma negociação porque a fora de dimensão quando você pensar de 13 para 10 o governo fez uma coisa muito grave há um mês e meio atrás onde ele retirou a obrigatoriedade das distribuidoras adquirir o Cpios que estava previsto nesse ano isso é uma coisa que desestabilizou o setor do etanol deu uma complicação desestabilizou o setor de biodiesel eu entrei com um projeto de decreto legislativo para sustentar essa medida projeto de decreto legislativo é quando o parlamentar disse o seguinte olha o executivo foi além do que ele pode e ele foi além do que ele pode porque no meu conceito é ilegal essa medida formada pelo governo não se poderia fazer quebra previsibilidade nós colocamos esse PDM o presidente Arthur Lira provocou uma reunião que aconteceu há duas semanas atrás com o novo ministro Sassegida ele participou do setor do etanol e deu prazo até dia 2 de setembro para o governo apresentar uma nova proposta para os serviços foi mencionada pelo Gerola inicialmente que há base para toda a política que tem o Conselho ou o governo apresentará ou será voltado ao PDL nós assustando essa medida do governo que é flagrantemente uma quebra de previsibilidade com isso dito eu faço a minha consideração aqui final agradecer muitíssimo aprendi tanto com o Milton aqui foi muito bacana muito agradecido agradecido a todos que participaram agradeci muito a vocês que momento formidável para mim foi respirar e renovar com a indagação olhar com a presença de vocês e com o debate que nós conseguimos dar vontade de estender e quero mais mas uma questão sobra para mim como uma questão chave eu acho que ela faz parte do amadurecimento de nós é perenidade e estabilidade para que nós possamos ter aquilo que chama o meu filho é o espírito animal ruim para ele que vai abre fronteiras bandeirante que cria novas alternativas que volta a acreditar no país que pode com equilíbrio tá certo se vir adiante danos eu acho que nós precisamos de defender isso tá certo perenidade e estabilidade equilíbrio tá certo porque ajustes e paz respostas absolutas ninguém terá nós todos devemos aprimorar sempre as coisas mas você não pode ter é quebra de referências você não pode alterar paradinha e isso é hora que a gente fica temeroso nossa política tá muito acirrada eu comecei com uma frase vou repetir aqui ao final chega de gladiadores é hora dos construtores é hora de buscar convergência é hora de parar de estimular a divergência ninguém pode ser um ponto de ver o que é 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 Arnaldo Arnaldo qual é o seu número? dois, três, quatro, cinco dois, três, quatro, cinco repete dois dois, três, quatro, cinco dois três, quatro, cinco agora os homens com o outro charuto dois, três, quatro tira o seu luto na boca vamos lá dois, três, quatro, cinco Arnaldo que você seja privilegiado com a sua reencaminhamento de campanha é meu show também e que Deus abençoe vocês e o Brasil obrigado por todos foi excelente obrigado 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 tchau